Pesquisa rápida aqui, quantos é que tem o aplicativo WhatsApp? Vamos ver. Não, não, vamos ver quem tem, vamos ver, vamos mostrar para o pessoal da internet aí. Isso, quem tem o WhatsApp? Olha só, então vocês estão dentro da média mundial, 85%. Isso virou uma epidemia. Fádias, eu tenho passado, às vezes, por momentos constrangedores e, às vezes, na profissão nossa, por problemas que, por exemplo, ontem. Ontem o Tiago estava com uma paciente nossa em comum, fazendo os exames, num local e eu no outro centro. Então, ele mandava mensagem dizendo assim, pai, está chegando a paciente assim, assim, com isso daqui. Eu quero que você faça o procedimento em tal local. O paciente veio, foi embora e eu não vi a mensagem dele. Sabe por quê? Porque eu deixo no mudo, Celeste. Porque esse barulhinho incomoda tão... Eu deixo no mudo e, às vezes, não vou olhar. Se for olhar todos, imaginem, né? Só que passou a fazer parte. Quando você não olha, você pede coisas como isso. Pede coisas como isso. Às vezes, a Dulce manda, diz assim, está vindo para casa? Passa na padaria. Está vindo para casa? Me pega lá. Está vindo para casa? É um problema. Põe muito e salva vidas. Também tem... E também tem um problema sério. Por exemplo, e esse é o problema maior. Entre os jovens e adolescentes, começam a aparecer problemas seríssimos. Separação de casais até, por causa desse danado, desse WhatsApp, pelas mensagens instantâneas. Tem uma piadinha que circula por aí, que acho que vocês já viram. O marido... O marido não. O namorado deixou o celular, fez o barulhinho, ele correu para pegar. Aí a namorada disse assim, você me ama? Ele disse, amo muito. Então, eu gostaria que você matasse o leão. Ele falou, o que é isso? Você quer que eu morra? Quer se livrar de mim? Não é? Aí ela disse assim, não, eu quero que você mate o leão. Ele falou, não, é impossível. Ele falou, então, ela disse, deixa-me ver o que tem ali no WhatsApp seu. Qual foi a resposta do namorado? Aonde está o leão? Viram como é que é? Então, porque circulam coisas que às vezes não são nem decentes e nem podem ser. É um problema sério. Então, como contornar isso hoje em dia? Tem umas regrinhas básicas que nós, os adultos, todos sabemos. Às vezes fica deselegante que ele diz assim, bote, eu adicionei você ao meu grupo. Eu tenho 12 grupos, Celeste. É, não, não que eu tenho. É. Então, o que acontece? É, para você pedir para tirar, fica às vezes desagradável. E para deixar, então é isso que eu quero dizer. Eu boto no silencioso e às vezes prejudica. Muito bem. Bom, hoje nós temos uma lição. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Mário? Só porque tem hoje o microfone aberto, né? Você quer fazer, Cecília? Quer fazer algum microfone? Algum comentário? Microfone você já tem. Então, vamos nos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Eu vou pedir ao Mário, que está com o microfone. Aliás, o Cris, que não tem ainda participação aqui. Cris, faça oração pela nossa lição de hoje. Senhor nosso Deus que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, por estar mais uma vez aqui na sua santa presença. O seu Santo Espírito pode ser derramado sobre nós e nós assimilarmos, Senhor, a lição dessa manhã. Peço permaneça com todos nós também, que não poderão, todas as pessoas não poderão comparecer. Tudo que eu lhe peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Cristian. Então, todos aqueles que têm a lição, inclusive os nossos amigos internautas, hoje nós estamos na lição número 12. E a lição número 12 fala sobre quem? Israel. Opa, não, você está sem microfone. Quem, Mário? O título da lição de hoje. O título 12 fala sobre Jesus em Jerusalém. Jesus em Jerusalém. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Tão antiga como esse meu quadrinho aqui. Só pede para Jericó. Só pede para Jericó. Eu tenho um grande que um pastor me ofertou e botou num quadro bonito, mas ficou meio incômodo para eu trazer, de Jerusalém. Essa é a Jerusalém. Essa é a Jerusalém de agora. Mas eu quero falar um pouquinho da Jerusalém desde quando ela foi fundada. Jerusalém, ela foi fundada no ano 1350 antes de Cristo, pelos Jebuseus. A cidade de Jerusalém, ela era tão fortificada que ela era praticamente inexpugnável. Ela era toda cercada com o muro de pedras montadas uma sobre a outra, de uma altura tremenda e larga. E em cima, como em Babilônia, circulavam seguranças dia e noite para torná-la inexpugnável. Só que dentro de Jerusalém não havia água potável. E do lado de fora, tinha um tremendo de um poço com água potável e de boa qualidade. Para se passar, pegar água ali naquele tempo, tinha um túnel paralelo ao poço. Que apenas eles, os Jebuseus, conheciam. Mas no ano 1000 antes de Cristo, surgiu um rei danado, baixinho, ruivo, chamado Davi. E Davi, como grande conquistador, começou a olhar para Jerusalém. E ele descobriu esse túnelzinho subterrâneo. O que aconteceu? No ano 1000 antes de Cristo, ele invadiu e tomou Jerusalém. E passou a ser chamado, a partir dessa data, Cidade de Davi. Dentro de Jerusalém, aí tem um fato muito interessante. Tinha o Monte Moriá. Os Jebuseus, para eles não significava tanto esse monte. Porém, para todos, não significa muito. O que é que aconteceu no tempo de Abrão, quando ainda não existia a Cidade de Jerusalém? O que aconteceu? No Monte Moriá. O sacrifício de Isaac. O quase sacrifício de Isaac, né? O quase sacrifício de Isaac. E nesse instante, Deus praticamente disse assim, calma, ainda não é a hora de se sacrificar. Porque o que é que aconteceria, nesse caso, 3 mil anos depois? Mais de 3 mil, 3 mil e quase 4 mil anos. Abrão viveu 2 mil anos antes de Cristo. O que aconteceu? Cristo foi crucificado ali no monte. Dentro da Cidade de Jerusalém. Então, aí começa a nossa lição. Juliana, fique de pé. Leia, diga o verso que você vai ler. Lucas 19, 41. Jesus chora à vista de Jerusalém. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Muito bem. Obrigado, Juliana. Quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou. Que época era essa, Vulcão? Que Jesus ia entrando em Jerusalém e chorou. A época da Páscoa. Era a época da Páscoa. E era também a... Então, Jesus estava perto de Jerusalém, hospedado numa cidade chamada Betânia. Betânia significava muito para Jesus. Quem é que morava em Betânia, Vástia? Madalena e os três irmãos. Lázaro e as suas duas irmãs. Betânia ficava, ou fica, a três quilômetros de Jerusalém. Então, o que acontecia? Jesus se hospedou ali. E de manhã cedinho, ele ia para as comemorações da Páscoa. Lá num belo dia, Jesus levantou de manhã e viu Jerusalém mais ou menos assim, ó. No nascer do sol, a cidade bonita, com a cúpula do templo, dourada, resplandecente. Olhou para aquilo e estava toda enfeitada. Era uma significação tremenda. E a multidão, vendo a Jesus, começou a prestar homenagem a ele. E o que é que Jesus fez na entrada triunfal para Jerusalém? Quem aqui quer falar? Eu dou o microfone. Jesus entrou a pé, jumentinho. Ele entrou no jumentinho. Ele subiu no jumentinho. E quando os discípulos viram em cima do jumentinho, ficaram todos felizes. Por quê? Quem vai me ajudar? Por que é que os discípulos ficaram felizes quando o povo quis coroar Jesus e ele... Pode falar, Juninho, então. Achavam que ele ia ser coroado rei. Aí, eles pensaram, chegou a... Um... 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 Obrigado.